Boa noite, que honra receber você aqui, que honra receber você aqui no nosso novo curso maravilhoso aqui, é o professor doutor Luiz Augusto, perdão pela minha câmera não tá funcionando, já tentei todo tipo de configuração aqui no meu computador, eu não vou conseguir ligar a câmera, mas isso não vai prejudicar em nada o nosso estudo de hoje, tá? Vocês estão onde hoje, gente? Vamos só entender também, pra depois não ficar, porque é tanto curso, né? É tanta coisa que a gente faz juntos e aí de repente você fala, ah, não tô entendendo o que que é isso. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de educação continuada em saúde. É, vocês estão num novo curso, o curso de educação continuada em saúde. Olha aí a tela, vocês já estão enxergando aí a minha tela, ok? Esse é o nosso curso de educação continuada em saúde do profissional da super imunidade. Então, vocês vão se acostumar com esse selinho aí a partir de agora, né? Todo mundo que for aluno do curso vai receber esse selinho como profissional da super imunidade. A gente vai entender o que que é esse curso hoje. Esse é o nosso plano de ensino maravilhoso. Já vou diminuir aqui o zoom pra vocês enxergarem, ó. Vocês vão receber esse documento hoje, ok? Do nosso plano de ensino, completíssimo. Todo mundo vai receber o documento, então, pra que você também entenda tudo que vai acontecer ao longo do curso, ok? Eu vou explicar ele todo, a gente vai passar por todas as páginas, tudo direitinho, pra vocês entenderem aí o que que é o nosso curso de educação continuada do profissional da super imunidade e o quanto que isso vai fazer diferença aí na sua vida, na sua carreira profissional. Tá legal, gente? Então, nós estamos aí em dezembro de 2022, hoje é dia 8 de dezembro de 2022, estamos ao vivo agora, agora são 18 horas e 29 minutos e nós vamos conhecer, então, o que que é o nosso curso, o que que vai acontecer, né? Qual que é a nossa jornada aqui nesse curso, gente? Então, vamos direto ao ponto. O que que acontece? Dá um zoom aqui pra nós, ó. Essa é a nossa aula número zero. O que que é a aula zero? É uma aula inaugural, certo? Por isso, é uma aula de livre acesso também, mesmo pra quem ainda não fez os pagamentos devidos da matrícula, você também conseguiu acesso, então, sem problemas, siga conosco, não tem problema nenhum você estar participando dessa aula inaugural, tá? Ó, a única coisa que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, a gente vai conversar bastante, o microfone de vocês está aberto de todo mundo, deixa ele fechado o tempo inteiro, se precisar falar, abre, ok? Mas é o seguinte, se tiver qualquer problema também, se você sentir qualquer problema, tipo, a conexão ficou muito ruim, me avise, por favor, imediatamente, tá ok? Pra que eu possa tentar restabelecer as condições aqui nossa, de transmissão. Então, vamos lá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de educação continuada em saúde, profissional da saúde. Aqui, ó, SES significa isso, educação continuada em saúde, ok? E o nosso curso se chama profissional da superimunidade. Nesse treinamento, eu vou lhe mostrar como ser um profissional da saúde completo, que tem a capacidade técnica, gente, de aumentar a imunidade dos seus pacientes sem usar remédios, sem usar os medicamentos isentos de prescrição médica, com segurança científica, certo? É isso que a gente quer, aprender todas as técnicas, isso vai acontecer ao longo do curso inteiro. Mas, professor, doutor Luiz Augusto, o que que significa esse termo? Profissional da superimunidade. Eu penso que a resposta pra essa pergunta é uma excelente forma da gente começar esse curso. Então, vamos lá, vamos entender o que que é o profissional da superimunidade. Gente, trata-se de um profissional da saúde que, primeiro, ama educação continuada. O que que significa amor pela educação continuada? É quem gosta de estudar. Então, quem tá aqui nessa sala hoje é porque realmente gosta de estudar, né? Tem paixão pelo conhecimento, tem paixão pela ciência, tem paixão pela técnica. Só que nós temos que focar, e a gente vai focar em que, gente? Bioquímica, genética, imunologia e prática clínica. Eu quero ressaltar isso com vocês, eu até dá um zoom aqui, ó. Tchã, 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 prática clínica. O que que quer dizer prática clínica, doutor Luiz Augusto? Quer dizer que eu vou aprender a clinicar? Sim. Ah, mas eu não sou médico. Não é? Mas você é um profissional da superimunidade. Então, mesmo que você não seja médico, você vai aprender a clinicar, sim. A diferença é que você não vai receitar medicamentos que são prescritos, perdão, que são receitados somente por médico, né? Então, aquilo que é do ato médico, você não vai poder fazer, exceto se você for médico, obviamente. Mas tudo que vai ser ensinado aqui não depende de você ser um médico, mas depende de você ter prática clínica, né? Depende de você entender a situação do seu paciente, como cuidar da saúde dele, tá ok? Então, quem você será ao final desse curso? Você vai ser um profissional da superimunidade. Costumem com esse termo, porque esta é a grande novidade. A gente está encerrando esse ano de 2022 e já iniciando em 2023 com essa linda, linda novidade. Esse curso, ele não surgiu do nada. Esse curso, ele surgiu de uma experiência aí de três, de dois anos, né? Foi o ano de 2021, o ano de 2022, onde nós estivemos aí, nós estivemos juntos aí com três cursos. Foi o curso de corpo blindado, o curso de interpretação de exames laboratoriais, que é o IELAI, e o curso de protocolo prático funcional, que é o curso de PPF, que inclusive não terminou ainda. ele termina no final do mês de janeiro, né? Esse curso continua para quem está matriculado lá. Mas aqui, você vai entrar numa nova jornada, é um curso completamente novo, que é o curso do profissional da superimunidade. Ele estuda essas quatro disciplinas, pessoal, bioquímica, genética, imunologia e prática clínica, de forma contínua, em busca das descobertas científicas mais avançadas, com o objetivo de controlar processos inflamatórios dos seus pacientes, para aumentar a imunidade, sem usar remédios ou medicamentos, com segurança científica, ok? Então, tem microfone aberto aí, se precisar falar, é só falar, mas eu estou mutando aqui também, para não interferir. Mas, professor Doutor Luiz Augusto, se este é um curso de educação continuada em saúde, isso quer dizer que ele nunca acaba? Eu vou ter que estudar para sempre? Eu nunca vou me formar? Gente, não é isso, tá? De jeito nenhum. Calma. É claro que você vai se formar. E com direito a certificado profissional. Portanto, o curso tem início, ele tem meio, ele tem fim. Ele tem uma carga horária definida, ele tem uma grade curricular, ele vai ter cerimônia de conclusão de curso, muito bonito, no final do curso, que vai ser lá no final de 2023, bonitinho, vocês vão receber o diploma de vocês, o certificado de vocês, tá bom? Eu já vou explicar para vocês, em todos os detalhes, a grade curricular do curso, a carga horária, todas as disciplinas, tudo que vocês vão aprender ao longo do curso, mas antes, eu penso que é importante a gente compreender o que significa, então, educação continuada em saúde. Caraca? Vamos entender o que é esse termo, educação continuada em saúde. Falando nisso, gente, você sabia que o Ministério da Saúde, ele promove e reconhece cursos de educação continuada em saúde? Olha só que maravilha. Aliás, eu mesmo, eu já fiz um curso de educação continuada em saúde, promovido pelo MEC, que foi de manejo clínico da Covid-19, vocês querem ver? Só, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu certificado. Vou voltar aqui, nesse documento que eu vou encaminhar para vocês, no final da aula, está aqui, olha lá, olha ele aí, dá um zoom aqui, está vendo aí? Isso aqui é um certificado do Ministério da Saúde, tá? De educação continuada, né? Então, direto, o MEC, o Ministério da Saúde, promove esses cursos, e esse curso que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente está começando hoje, é um curso de educação continuada, promovido pelo Ministério da Saúde. Olha que beleza! Essa é a grande novidade, e eu disse isso para vocês lá atrás, gente, não me abandonem, porque eu não deixo o negócio, ninguém para trás, e na hora que a gente estiver no melhor momento da nossa carreira, aí que eu não vou deixar vocês para trás mesmo, né? Então, é o melhor programa de treinamento profissional que vocês possam fazer, gente, na carreira profissional de vocês na área da saúde, eu garanto isso para vocês, e nós estamos seguindo o que o MEC preconiza, ok? Os cursos de educação continuada em saúde, eles são considerados, gente, olha a palavra que eu usei aqui, estratégicos, estratégicos pelo Ministério da Saúde. Tanto é que ele foi criado, já foi criado até mesmo uma política nacional sobre este tema. Sabe o que isso significa, pessoal? Olha que notícia maravilhosa. O nosso certificado, aqui do nosso curso, de educação continuada em saúde, do profissional da supremidade, ele é emitido conforme a legislação vigente do Ministério da Saúde. Já tem portaria que regulamenta o nosso curso, que é a portaria GM, Ministério da Saúde, número 1996, de 20 de agosto de 2007. eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Tem um site onde vocês também podem conferir tudo direitinho, vocês estão vendo aí o site. Esse documento eu vou entregar para vocês, gente, no final, e vocês vão ter acesso a toda essa documentação. A gente vai fazer aqui juntos hoje, agora, tá? Mas vocês também vão poder conferir, se vocês clicarem no PDF, vocês já vão direto para o site. e lá vocês vão compreender tudo que dá educação continuada, tá tudo descrito lá, mas eu já fiz o download para vocês do documento, que é esse daqui, que está dentro da biblioteca virtual de saúde, do Ministério da Saúde, vocês estão vendo aqui, que é um site oficial, com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. e eu vou abrir esse documento aqui para nós agora, para a gente entender. Está aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui para a gente. Pronto! Já está aí na tela a nossa política criada pelo Ministério da Saúde, que é a que regulamenta aqui o nosso curso. Então, gente, é a melhor formação profissional que eu poderia criar para vocês. A gente está no nosso melhor momento, então a gente está seguindo essa política. Esse documento eu também vou entregar para vocês, ele é muito extenso, a gente não vai ler ele todo agora juntos, porque vocês estão vendo aqui, são 63 páginas, então, para quem não conhecia, esse documento, então, ele é do ano de 2009, publicado, então, pelo Ministério da Saúde, esse é um documento oficial do Ministério da Saúde, e ele vem a partir dessa portaria ministerial de 20 de agosto de 2007, regulamenta o nosso curso. Eu vou só ir nessa portaria aqui com vocês, só passar aqui, estou passando, ok, chegando lá, e daqui a pouco eu vou ler a apresentação, mas deixa eu já mostrar a portaria aqui para vocês, tá? Então, está aqui, só passar aqui mais rápido, para também não enrolar demais aqui, pronto, está aí a portaria, olha que beleza, portaria GMMS, número 1996, de 20 de agosto de 2007, dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Outras Providências. Ai, doutor Luiz Augusto, eu não estou entendendo, se eu falo educação continuada, e aí está falando educação permanente, qual que é a diferença? Nenhuma, tá? O Ministério da Saúde considera educação permanente, educação continuada, como sinônimos, tá legal? Mas olha só que beleza, gente, a gente está seguindo a Constituição Federal, a gente está seguindo o SUS, então o curso é oficial, maravilhoso, 100% legal, para quê? Para que ao final do curso, você receba lá o seu certificado profissional e possa atuar plenamente, seja lá onde você estiver, seja lá em qual cidade você estiver trabalhando, não importa, tá? Então ele tem validade no Brasil inteiro, ele segue essa política maravilhosa, que é a Política Nacional de Educação Permanente, ou de educação continuada. Deixa eu mostrar outra coisa importante que eu quero que vocês entendam. Educação continuada, ela é reconhecida, não é só pelo Ministério da Saúde, não, gente. Ela é reconhecida também pela Organização Mundial da Saúde, ela é reconhecida, então, por muitas instituições internacionais, não é só brasileira, tá ok? Então, esse conceito, ele vem de qual critério, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, não tem como uma pessoa se formar e simplesmente abandonar os estudos. Se ela completa um curso superior, ou um curso de ensino médio, ou um curso técnico, não importa, e ela simplesmente abandona os estudos, o que vai acontecer? A população que ela atende vai ficar prejudicada. Uma prova disso é o uso abusivo de anti-inflamatórios, de corticoides, que tem trazido muitos, enormes prejuízos para a saúde das pessoas. E aqui, neste curso da superimunidade, a gente vai aprender a como não usar corticoide, a como não usar anti-inflamatório, a como aumentar a imunidade dos pacientes sem depender disso. Por isso, uma educação continuada. E é o melhor curso que eu já montei. Ai, doutor Luiz Augusto, é melhor que o corpo blindado? É muito melhor que o corpo blindado. É melhor que o PPFI? É muito melhor que o PPFI, que é o Protocolo Prático Funcional. É melhor do que o IELAI, que é a Interpretação de Examos Laboratoriais? É muito melhor, porque ele é a soma desses três cursos e com prática clínica, gente. Vocês vão ver que coisa espetacular. Eu já vou mostrar para vocês a grade inteira que a gente vai estudar nessa temporada. Mas vamos entender, então, com calma. Agora que você já sabe que o nosso curso de educação continuada ou educação permanente do profissional da superimunidade é reconhecido por lei através de uma portaria do Ministério da Saúde, nós podemos seguir em detalhes por que você vai aprender no curso. Então, como funciona o curso de educação continuada em saúde do profissional da superimunidade? Que curso é esse que você entrou e segue aqui conosco, né? Gente, o curso, ele é composto por um total de anote aí para mim. Seria até bom, gente, ó, vocês sabem, eu sempre peço isso para você ter aí pelo menos um caderninho, um bloco de notas, uma caneta para você anotar as coisas. e é bom que você se concentra comigo. Aí, enquanto você pega lá um caderno e uma caneta, eu vou aproveitar para fazer a chamada dos presentes. Então, a Maia Grácia, Ednalva Mota, Edna Souza, Eliana Moura, Elise, Elza Helena, Alonso, Jorge Alexandre Gonzaga, a Gilvaneide Galdino, né, nossa querida, Nutri Gil, a Jânia Cassiano, José Batista, José Geraldo Simões, a Jovelina, a Leide Mar, a Liliane Bessa, a Luzia, a Maria Aparecida, a Cida, Manuel Nebracara, Maria Figueiredo, a Mônica, Neusli, a Nilde Francisca Lopes, o Paulo Silva, a Rosana Abdo, a Soraia, a Violante Azulete e a Neusa Angel. Muito bem-vindo. Essa chamada, mais para frente, eu posso repetir essa chamada, caso alguém entre novamente. Estou muito feliz que vocês estão aqui nessa nossa primeira aula, na aula inaugural. Então, vamos entender como que funciona o curso. Anote aí para mim, anote aí no seu caderno, se você está aí com o caderno e caneta, deixa eu ver, quem está com câmera ligada aí com o caderno e caneta, ae, estou vendo aqui, isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem, estou vendo vocês aqui. Gente, de novo, eu peço perdão para a minha câmera, isso, Cida, muito bem, peço perdão para a minha câmera não estar funcionando, tá? Perdão mesmo. Ae, muito bem, estou vendo aqui, a Nauva também com o caderninho. Então, anote aí para mim, gente, eu quero que vocês anotem, isso já vai ser o seu caderno, não é? Gente, para acompanhar esse curso, vocês vão precisar de caderno, hein? Estou avisando. As aulas são bem intensas, são bem práticas e vai ser, quarenta e oito aulas. Meu Deus do céu, isso tudo, doutor Isaúz. É, quarenta e oito aulas. Deixa eu ver quem chegou aí, agora que eu não tinha chamado. Aqui na chamada, gente, eu vou ficar, eu conto com vocês aí. Eliana Moura, será que é Eliana que eu não tinha chamado? Não, Eliana já tinha chamado. Quem chegou que eu não chamei? Não sei. Vocês avisam aí, eu acho que é a Mônica. Não sei, eu acho que é a Mônica. Mas tudo bem, vocês vão me avisando aí quem chegou que eu não chamei, tá? É só ligar o microfone e falar, tá bom? Então, serão quarenta e oito aulas. Cada aula vai ter duas horas de duração. Então, deixa eu já deixar isso bem claro. A aula começa às dezoito horas e termina às vinte horas. Preferencialmente, quintas-feiras, tá bom? Pode acontecer necessidade de outros horários? Pode. Claro que pode acontecer. Pode ser que caia num feriado, pode ser que caia num evento, pode ser que a internet pare em algum local, pode ser que o Zoom não funcionou, pode ser que eu esteja em deslocamento, pode ser que na cidade onde eu estiver, eu viajo muito, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu não estou em Belo Horizonte, eu estou viajando, tá? Eu estou num outro consultório meu, numa outra cidade, e eu estou falando do hotel, inclusive, agora. E, às vezes, se a internet não estiver boa, acontece. Esse pode ser um dos motivos da minha câmera não estar ligando. Então, às vezes, gente, vai acontecer da aula não ser na quinta-feira, mas esse é o nosso horário preferencial, tá bom? Então, antes de continuar, eu quero saber se está tudo claro até agora. Liga o microfone e fala sim ou não. Está tudo claro? Sim. Sim. Opa! Ê! Maravilha! É claro! Então, tá bom. Gente, então, ó, vou repetir, tá? São 48 aulas no total, toda quinta-feira. Ai, doutor Luiz Augusto, então vai demorar um ano o curso? Vai demorar um ano o curso. Ele não acaba com menos de um ano. Porque pra gente fazer 48 quintas-feiras, vai demorar um ano, né? Em um ano, tem 48 quintas-feiras, em média. Pode ter anos que vai ter um pouco mais, mais tempo que vai ter um pouco menos, mas é mais ou menos aí 48 quintas-feiras. Então, é isso, tá? Ai, doutor Luiz Augusto, mas o curso já começou em dezembro. Ele vai terminar em dezembro do ano que vem ou em janeiro, perdão, em 2024? Ele vai terminar em janeiro de 2024 ou ele vai terminar em dezembro de 2023? Ele deve terminar em dezembro de 2023 ou novembro de 2023. Vai depender da quantidade de quintas-feiras que a gente tiver. Vai depender. Ó, deixa eu dar as boas-vindas aí à Gislane. Gislene, ei, Gislene, acabou de chegar. Seja bem-vinda, querida. A aula já começou um tempinho, mas eu tô gravando. Então, não tem problema. Seja bem-vinda. A minha câmera não tá funcionando, perdão por isso, tá? Seja muito bem-vinda. Mas eu gravei desde o início, depois todo mundo vai receber a cópia da aula e o documento oficial do curso. Então, não se preocupe, você não perdeu nada, tá? A gente já tá mais ou menos aqui no meio, mas você não perdeu nada. Então, é isso daí. Então, como que funciona o curso, gente? Ó, eu tô insistindo nisso porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá certo? Então, gente, são 48 aulas. De duas horas cada uma. É a aula prática, tá? E vocês vão entender já, já o que vai ter em cada aula. Vou explicar direitinho. De 18 às 20. Horário sempre de São Paulo, Brasília. Horário oficial. Então, vamos lá. Deixa eu falar isso daqui. A gente não sabe se vai ter horário de verão ano que vem. Se tiver horário de verão, vai valer o horário de Brasília, o horário de São Paulo, ok? Então, fique esperto com isso pra você não perder a aula ao vivo. Ai, doutor Luiz Augusto, e se eu perder a aula ao vivo? Eu dancei? Não, porque a aula vai ser gravada. Eu já vou explicar isso. Igual essa aula tá sendo gravada. Deixa eu só dar boas-vindas aqui pra Maria da Conceição Lopes, que se juntou conosco agora. Seja bem-vinda, Maria da Conceição Lopes. Siga conosco. Nós já estamos mais ou menos no meio da aula, mas a aula foi gravada desde o início. Você vai receber a cópia dessa aula depois, ok? E o material também didático do curso. Então, seja bem-vinda. Então, gente, se tiver horário de verão, não se esqueçam, pra você não perder a aula ao vivo, é 18 horas, horário de Brasília ou de São Paulo. Esse é o horário oficial que a gente vai seguir. Faça as contas pra mim aí, ó. Quem é bom de conta? Quem que dá 48 vezes 2 horas? Dá quanto? 96 horas, correto? Essa é a carga horária do curso. Essa é a carga horária total do curso. 96 horas. Gente, mas é 96 horas de quê? 96 horas de prática clínica, meus queridos. Com foco em imunologia, genética e bioquímica, isso é inédito. Olha que beleza. E isso segue o Ministério da Saúde. Por isso, esse é um certificado oficial, profissional. 100% legal. Olha o que eu consegui pra vocês, gente. E vocês sabem, eu sempre disse pra vocês, eu não deixo ninguém pra trás. É só vocês confiarem em mim. Que o que eu vou entregar pra vocês é sempre o melhor. E a gente não para por aqui. Tem mais coisa boa chegando em breve. Quem sabe isso aqui não vira uma faculdade um dia. Quem sabe isso aqui não vira uma pós-graduação. Eu já prometi isso pra vocês lá atrás e não desisti ainda. A gente tá só dando os primeiros passos. Eu quero o melhor pra vocês. Só que independente do diploma, independente da certificação que vocês vão ter, gente, e do quanto oficial isso é, o mais importante é o poder que vocês terão. Qual o poder, gente? O poder de tratar os seus pacientes sem depender de medicamentos, aumentar a imunidade dele. Eu estou chamando isso carinhosamente de super imunidade. E aí eu criei pra essa turma, pra esse curso, quatro benefícios que não tinha nos meus outros cursos. E agora terá, primeiro, a pochila completa em PDF em todas as aulas. Todas. Então você vai ter tranquilidade do tipo, nossa, terminou a aula, eu não consegui anatar tudo, pelo amor de Deus, e agora o que eu faço? Vai ter a pochila, aula por aula. Olha que beleza. Ok? Então toda aula tem a pochila. Inclusive a de hoje. É isso que eu estou mostrando pra vocês aqui. É a pochila da aula de hoje. Outra coisa, vocês vão ter dois anos de acesso à plataforma do curso através de login e senha, contendo as gravações de todas as aulas e o material didático pra pochilas e dom... Pra você fazer um download das pochilas através de login e senha. Ai, doutor Luiz Augusto, que login e senha é esse? Vocês vão receber nos próximos dias, nas próximas semanas. Assim que a gente confirmar a matrícula de todo mundo, você vai ganhar o login e senha. Ah, é o login e senha do curso Corpo Blindado? Não! É uma nova plataforma que vai chamar como? Super Imunidade. Profissional da Super Imunidade. É um curso novo, tá bom, gente? Ah, e o curso Corpo Blindado acabou? Não, ele continua lá. Se você é aluno do Corpo Blindado, se você tem o login e senha da Corpo Blindado, eu não vou tirar as aulas de lá. O material continua lá à sua disposição, tá bom? Esse curso aqui, ele é novo, renovado, melhor, muito melhor que o Corpo Blindado, muito mais organizado. E vocês vão perceber isso desde a primeira aula. E vocês vão ter um login e uma senha. E olha o que eu estou dando de presente para vocês. Dois anos de acesso. O que significa isso? Presta atenção. Você já começou agora. Dezembro de 2022, vai até dezembro de 2023. Beleza. Aí terminou as 48 horas. As 48 aulas, de duas horas cada uma. Então, você já fez suas 96 horas. Aí vai ter a cerimônia, linda, maravilhosa, de diploma. Vai ter um certificado, uma certificação aqui, ó. Certificado Profissional emitido em uma cerimônia de conclusão de curso para todos os estudantes que completaram as 96 horas. Só que eu estou te dando de presente mais um ano de acesso a todas as aulas, né? Ah, então eu posso rever a aula na hora que eu quiser? Pode. Eu posso... Exatamente, através do login e senha. É isso que você ganhou. E atenção. Nós teremos um grupo de estudos da turma no WhatsApp, moderado por mim. Então, vocês não vão precisar criar grupo de WhatsApp paralelo. Todo mundo vai ter acesso a todo aluno. E lá eu vou conversar com vocês, vou colocar material. A gente vai trocar muita ideia lá também, nesse grupo fechado. Mas vai ser um grupo moderado. Não é para vocês ficarem dando bom dia, boa noite, ficar fazendo propaganda lá. Se fizer isso, vai ser deletada a mensagem, se repetir, vai receber uma notificação e depois pode ser até banido do grupo por um tempo, até entender, tá bom? É um grupo de estudo, de super imunidade, desse treinamento. Então, por favor, não é para vocês usarem grupo para outras finalidades, tá legal? Então, esses quatro benefícios já estão garantidos. Outros benefícios podem surgir? Claro que sim. Eu trabalho com o conceito de over delivery, ou seja, entregue além do que eu prometi. Dando, então, boa noite, Elizabeth. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Muito feliz de você ter se juntado a nós aqui agora, ao vivo aqui com a gente. A gente já começou a conversar há um bom tempo, mas depois você vai receber a gravação desde o início. Tá, Elizabeth? Depois você vai receber a gravação desde o início. e vamos dar sequência, então. Vamos lá. Então, esses são os quatro benefícios do curso, tá, gente? Os principais. Podem surgir outros. E aí, o que vai acontecer ao longo do curso? Profissional da Super Imunidade. Vamos, então, ao nosso conteúdo programático, a nossa grade curricular. Antes de seguir, eu quero ressaltar para todo mundo que, caso você precise falar alguma coisa com urgência, enquanto eu estiver falando, ficou alguma dúvida até agora, manda no chat ou, por favor, já liga seu microfone e fale. Eu vou até aproveitar para já ler algumas perguntas que surgiram aqui no chat. Eu achei uma pergunta bastante relevante e eu quero já falar de uma vez, tá? aqui, ó. A Leidmar está perguntando, professor, o curso Corpo Blindado não tem portaria regulamentada? Tem. Tem portaria, sim, tá, Leidmar? Mas não é essa aqui, ok? É outra portaria e eu já falei disso lá no curso Meu Corpo Blindado, ok? Essa aqui é uma nova portaria, nova, que eu estou seguindo, que é diferente da do curso do meu Corpo Blindado. Ok, Leidmar? Então, respondendo, foi uma pergunta importante. Eu acho que a dúvida da Leidmar serve para todo mundo, tá, gente? Então, eu acho que foi uma pergunta bem importante. Continuem usando o chat caso vocês tenham alguma dúvida e, ao mesmo tempo, pode também ligar o microfone se assim desejar, tá? Então, o curso de educação continuada do profissional da superhumanidade, ele vai ser renovado todos os anos. Por isso que é educação continuada. Sempre oferecendo aos estudantes novos conhecimentos em quatro disciplinas das ciências biológicas e das ciências médicas, com foco em bioquímica, genética, imunologia e prática clínica. Por isso que o nosso símbolo tem um DNAzinho, vocês estão vendo aí a molécula de DNA, tem as hemácias, então é o sangue, então a gente analisa o sangue também, onde se encontra a imunidade, onde se encontra a bioquímica, onde se encontra a genética imunologia e a prática clínica. Então, a gente usa essas informações do sangue e da genética para fazer a prática clínica. É aí, para isso que serve o curso. O objetivo é que os estudantes tenham segurança científica para a prática clínica, a gente. E o que eu espero que aconteça com vocês? Que vocês tenham capacidade plena de controlar a inflamação, aumentar a imunidade nos pacientes sem usar remédios ou medicamentos. Tá legal? E aí, eu quero já deixar claro, essa aqui pode ser a nossa primeira dúvida que vai surgir aí na cabeça de todo mundo. Presta atenção. Eu estou dizendo, o curso, ele é contínuo. O que significa isso? Quando chegar em 2024, ou seja, em dezembro de 2023, aí vai começar 2024, o curso se renova. Como assim se renova? Vai ser coisa nova? Vai ser coisa nova. Vai ser coisa inédita? Vai ser coisa inédita. Mas sempre focado nessas disciplinas. Na hora que eu mostrar o currículo, a grade curricular, vocês vão entender melhor. Como se trata de um curso que segue a legislação no Ministério da Saúde, nós temos um compromisso contínuo em busca da atualização de conhecimento. Por quê? Não sou eu que inventei isso, gente. É o Ministério da Saúde. Eu estou mostrando aí para vocês a política nacional de educação permanente em saúde. Não fui eu quem criou isso aqui. e quem criou isso foi o Ministério da Saúde. E vocês querem saber quem assinou? Eu vou mostrar para vocês. Vou aqui na portaria de número 1996, 20 de agosto de 2007. Quer ver só? Deixa eu descer aqui. Vamos ver quem que assina essa portaria. Cadê ela aqui? Não, espera aí. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Descendo. Ok. Pronto. Passando, 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 passando. Só mais um pouquinho. É que eu não vou... Olha lá. O José Gomes Temporão, que era o Ministro da Saúde à época, tá bom? O José Gomes Temporão que criou isso daí e está regulamentado e funcionando normalmente. Tá legal? Espetacular. Então, o que a gente quer? Aliás, um grande abraço ao doutor José Gomes Temporão, parceiro meu também. A gente já trabalhou juntos. E é isso daí. Então, o que a gente está fazendo aqui para vocês é trazendo o melhor da legislação para que vocês tenham uma atualização de conhecimento, gente. O mais importante aqui é a saúde dos pacientes. O mais importante aqui é que eles tenham saúde plena. Mas isso tem um significado. O curso de 2024, ele será diferente em comparação com o de 2023. O de 2025 será totalmente renovado em relação de 2024 e 2023. E assim por diante. Isso é educação permanente. Isso é educação continuada. Conforme determinado pelo Ministério da Saúde. É lei, gente. E eu estou seguindo a lei. Mas, professor doutor Luiz Augusto, eu sou obrigado a fazer o curso de 2024? ou eu posso ficar somente com o curso de 2023? Gente, nenhum estudante é obrigado a continuar no curso na próxima temporada. Nenhum. Mas é importante ficar claro que caso você opte por não continuar na próxima temporada, você vai perder toda a atualização do curso que será oferecida no próximo ano. Legal? Então, cada temporada são 48 aulas inéditas. e ela não se repete no próximo ano. Por que ela não se repete? Porque não é uma faculdade. Olha ali a Rose White mostrando o certificado dela, do Corpo Blindado. Coisa linda, Rose White. Isso é muito bem-vinda, querida. Muito bem-vinda. Então, dando boas-vindas à Rose White que já se junta conosco. Esse é o certificado dela do curso Meu Corpo Blindado. E agora, Rose White, sei que você chegou depois, vamos deixar claro, nós estamos tratando de um novo curso, ok? Não é mais o Corpo Blindado, o Corpo Blindado já foi. Agora, a gente está numa nova era, que é a era da educação continuada, do profissional, da superi-munidade. E aí, meus queridos, é só coisa nova, coisa boa para você colocar em prática. Tá legal? Então, vamos agora para o melhor momento do nosso encontro aqui. Tchan, tchan! De novo, eu quero só pedir perdão a vocês novamente da minha câmera estar desligada. Eu não gosto disso. Ai, que pena que eu não consegui ligar a minha câmera. Que pena que eu não consegui ligar a minha câmera. Mas acontece, né? Às vezes, isso acontece. Paciência também. Então, assim, eu quero mostrar agora para vocês o melhor. O melhor, o melhor de hoje, o melhor dessa noite. Então, se você chegou atrasado, se você chegou depois, se ainda está um pouco perdido, não tem problema, porque o melhor eu deixei para o final. E é agora. Eu quero mostrar para vocês o que a gente vai aprender nessas 48 aulas. Olha que espetáculo que vai acontecer com você. Olha só o profissional que você vai se tornar ao final desse treinamento. Ai, doutor Isa Augusto, mas é só no final? Não. Claro que não é só no final. É, ao longo do curso, terminou a primeira aula, você já aprendeu aquela técnica que já coloca em prática. Ok? E já coloca em prática. Ó, deixa eu só responder umas perguntas aqui. A Gisela está perguntando o seguinte. Professor doutor Isa Augusto, você comentou que o curso Meu Corpo Blindado também ficaria com a plataforma disponível. Sim, ela está disponível lá. Ela está lá, é só você usar seu login e senha. Tá? Ela está lá disponível. Mas esse curso, hoje, Slene, de Educação Continuada da Superhumanidade, é uma nova plataforma. Tá ok? Exclusiva para os alunos desse curso. Tá ok? A Nauva está falando que ainda não pegou o diploma dela, do Corpo Blindado. Já, já, a Nauva vai chegar o seu certificado aí. Mas vamos lá, vamos focar aqui na Educação Continuada Superimunidade. O que a gente vai aprender nessas 48 aulas? Vamos lá. Atenção. Aulas número 1 a número 4. Cada aula tem duas horas. Então, a carga horária total nessas 4 aulas vai ser 8 horas de aula. 4 quintas-feiras. Ok? Cada quinta-feira, duas horas. E o que a gente vai aprender logo de cara? Problemas intestinais. É o que a gente vai aprender. A trabalhar com problemas intestinais. Inflamação, constipação e diarreia crônica. Gente, é prática clínica. com interpretação de exames. Protocolos científicos para tratamento sem usar medicamentos. Né? Então, vai ter a aula ao vivo. A aula vai ser gravada. Vocês vão ter acesso a casos clínicos reais. Vai ter documento científico. Vai ter atividade prática para vocês fazerem também. É, tem atividade prática online para vocês fazerem. Tem protocolo prático funcional. Tem interpretação de exames laboratoriais. Laboratoriais. É completo. Isso em quatro aulas. Então, em quatro aulas a gente vai esgotar esse tema. Né? Nesse ano, então, nessa temporada a gente começa com isso. E por que eu quero começar com a questão intestinal? Porque o intestino, gente, ele é coringa para a imunidade. Tá? Um profissional que sabe cuidar bem do intestino, ele consegue resolver uma grande parte dos problemas inflamatórios no corpo dos pacientes. Mas uma grande parte, assim, enorme, gigantesca. Tá ok? Então, é muito importante que vocês aprendam a cuidar bem do intestino. Então, por isso que eu vou iniciar o treinamento, iniciar essa educação continuada em saúde com práticas de prevenção, tratamento para problemas intestinais. Ok? E depois, o que mais que a gente vai aprender? Vamos lá. Vocês vão ver que espetáculo que está isso daqui. Logo em seguida, as nossas próximas quatro aulas será de atenção, anemias, fraqueza muscular e tontura. Gente, é impressionante. Então, essa vai ser a aula número 5, 6, 7 e 8. Duas horas cada aula, oito horas no total esse tema. Então, prática clínica, interpretação de exames, os protocolos, tudo moderno, sempre com a pochila, tudo completo, gente. Tá? Cada aula tem uma pochila. Então, não é uma pochila única, são quatro pochilas aqui. A pochila da aula 5, da aula 6, da aula 7, da aula 8, mas o tema que a gente vai aprender a trabalhar isso. Anemias, fraquezas, fraqueza muscular e tontura. Por quê? É gigante a quantidade de pessoas que se queixam disso, no dia a dia. Tem muitos pacientes sofrendo com isso, ainda mais agora, depois desse vírus, do SARS-CoV-2, da COVID-19. A gente tem a síndrome da COVID-19 tardia, milhares de pessoas sofrendo disso, e vocês precisam aprender a cuidar disso, a tratar disso. E é isso que a gente vai ver, então, logo no início dessa educação continuada, logo no início aqui do curso de superimunidade, vocês vão aprender isso. E, de novo, gente, sempre com o que há mais atual no tema, tá? Sempre. E aí, nós vamos para a sequência do curso, com as aulas número nove, dez, onze e doze, onde nós vamos falar sobre, atenção, saúde mental, insônia, ansiedade e depressão. Ó, eu, eu, vamos usar aquele termo bíblico, atirem a primeira pedra quem nunca passou por ansiedade, por depressão, por insônia, né? Quem não conhece uma pessoa que esteja passando por isso, hoje em dia, né? Insônia, depressão, ansiedade, problemas mentais, não é? É crônico, gente, é um processo crônico, isso está abundante no mundo inteiro, vocês precisam aprender a cuidar disso sem usar remédio, sem usar medicamento de forma natural, cuidando da imunidade, por isso que eu estou falando, gente, é um curso de super imunidade, tá? Então, é isso que a gente vai acontecer com a gente, isso vão ser, então, as aulas número nove a doze, tá bom? Quatro aulas espetaculares sobre este tema. E a gente segue para as aulas 13 a 16, 13, 14, 15, 16, com diabetes e hipoglicemia. Por quê? Porque a gente demais sofrendo diabetes, a gente demais sofrendo de hipoglicemia, e tem muita coisa nova sobre o assunto, e isso vai ser destrinchado, detalhado, aqui, nas aulas número 13, 14, 15, 16, tá ok? prática clínica, interpretação de exames, qual o exame pedir, como interpretar o resultado, quais protocolos indicar, gente, completíssimo. Eu vou falar com vocês, é como se fosse 48 cursos em um. É incrível. cada conjunto de curso, cada curso, né? Cada curso, cada aula dessa é um verdadeiro curso, e cada curso esgotando dentro daquele tema, dentro daquela época, dentro daquele ano, dentro daquele mês, as coisas mais modernas que a gente tem aí na ciência, na imunologia, na bioquímica, na genética e na medicina, dentro daquilo que a gente pode fazer, tá? Então, é espetacular. E o que mais que a gente vai aprender? Nós vamos lá, só ver aqui, alguém mandou uma coisa no chat aqui interessante, a Rosana, tem três amigos com síndrome de borderline que tentaram suicídio. É, pois é, nós vamos falar disso daí, nesse tema, gente, saúde mentão, insônia, ansiedade, depressão, é assunto seríssimo, nós vamos aprender a cuidar disso, tá? Rosana, muito bem. Então, diabetes e hipoglicemia, vai ficar aí nas aulas 13 a 16, tá? Ó, vamos fazer um exercício aqui, vou pedir pra vocês interagirem comigo. Pega aí, pega aí, vamos fazer aqui, pega aí agora, aí no seu celular ou no seu computador, onde você quiser, um calendário, pra você já ir marcando, mais ou menos, a data que vai ser essas aulas, já pra você ter noção, tá legal? Quer ver, ó? Deixa eu te ajudar aqui, ó, vou te ajudar aqui, só pra você ter uma noção disso. Olha só que legal. Se eu pegar aqui, então, as aulas 1, 2, 3 e 4, problemas intestinais, inflamação, constipação, diarreia crônica, isso é chave pra imunidade, gente, meu Deus do céu. Só isso daqui já valeria um curso, tá? Inteiro. Que caro, curso caro. Só isso aqui já valeria um curso caríssimo, tá? só esse treinamento que vocês vão ter aqui. Então, eles vão ser dia quinta-feira que vem, a primeira aula, então, vai ser dia 15, né? De dezembro, aí, depois, dia 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 de dezembro, 29 de dezembro e 5 de janeiro. Vocês podem, então, seguir aí nos calendários, ó. aí depois vai lá dia 12, 19, 26, até fevereiro. Aqui já entra em fevereiro, ó, 9, 10 e 12, saúde mental, insônia. Aí já chegou em março, quando a gente tá com diabetes e hipoglicemia. E depois, nas aulas 17 a 20, mais quatro aulas, o tema vai ser dislipidemias, colesterol e triglicérides, porque tem muita gente passando perrengue com isso e a gente precisa aprender a cuidar disso, tá, gente? Com as melhores práticas. Isso a gente vai aprender, então, mais ou menos, lá pro mês de abril, né? A gente segue com mais quatro aulas com o tema inflamação da tireoide, hipotireoidismo e hipertireoidismo, porque é muita gente que passa por perrengue nisso. Aqui a gente vai falar de metabolismo, tá ok? Então, vai ser isso aí mais ou menos lá pro mês de maio, junho, 21 a 24. 25 a 28, as aulas número 25 a 28, já chegando lá julho, agosto, todos nós vamos falar de problemas renais, muito sério, né? Então, por exemplo, na cidade que eu tô aqui hoje, a gente tem aqui a clínica, uma clínica especializada em questões renais, então, um negócio assim, complicadíssimo, né? Afeta muita gente, a gente precisa aprender a cuidar disso. 29 a 32, já lá no segundo semestre, vão cuidar do coração, dos vasos sanguíneos, saúde cardíaca e vascular, ok? 29 a 32, e já lá pro final do ano, de 2023, aí já entrando setembro, outubro, 33 a 36, problemas imunológicos, nós vamos tratar de problemas imunológicos da época, então, muita coisa aqui, a gente vai entrar, muita coisa pra aprender aqui, de problemas imunológicos, nesse final do ano, aí já chegando lá, a outubro do ano que vem, valores ideais, hormônios, vitaminas, sais minerais, aí pro balanço completo do paciente, ok? E aí a gente fecha o curso em novembro do ano que vem, em novembro, dezembro do ano que vem, com questões respiratórias, e por que que eu deixei problemas respiratórios justamente pro final do ano? Que é quando as pessoas começam a gripar mais, tá legal? E aí eu quero fechar com chave de ouro também, lá com vocês, nas aulas 45 a 48, fígado, obesidade, pele, cabelos, olhos e ossos, vai ser um mix aqui, super completo, pra vocês também terem aí um conteúdo completíssimo. Então o que que nós estamos fazendo? Aqui tá todo o material bibliográfico, tá? Pra vocês estudarem depois. Então o que que eu tô fazendo aqui pra vocês, gente? Nós estamos tipo fazendo um raio-x do paciente, de dentro pra fora, começando pelo intestino, passando pela cabeça, depois a gente vai olhar o metabolismo do paciente como um todo, vamos entender a imunologia dele também, com foco especial na imunologia, sempre, né? Ao longo do curso inteiro. E aí sim, a gente vai ir pra parte, pra casquinha, né? Pele, cabelo, olho, tá bom? A gente fecha isso daí, então, é completo. Então ótimo, você vai trabalhar com estética, aqui você vai ter material. Você vai trabalhar com paciente idoso, aqui você vai ter material pra trabalhar com paciente idoso. É com pediatria? Vai ter também. É com paciente adulto? É com paciente... Ok. Você vai focar numa clínica específica? Ótimo. Então você não vai faltar material de estudo, gente. Então, assim, é o melhor treinamento que eu pude criar pra vocês. Eu garanto isso pra vocês. Tanto garanto que eu tô garantindo isso agora em papel pra vocês. Presta atenção no que eu tô falando. Para tudo aí, presta atenção. Infelizmente, minha câmera não tá ligada, então, concentre-se. Você vai começar o curso agora. Já começou, aliás. Quinta-feira que vem, primeira aula, segunda, terceira, quarta aula. Ah, professor, tá uma porcaria, não tô entendendo nada, tá horrível, material terrível, não tô... Tá... O curso não é bom. Ótimo. Você vai pegar o seu dinheiro de volta e vai ser feliz. Você vai ter uma garantia total e total de plena satisfação do seu treinamento. Tá bom? Ninguém vai ficar nesse treinamento sem estar 100% satisfeito e completamente envolvido com ele. E o mais importante, clinicano. O que eu quero é que vocês montem um consultório de vocês ou bombem um consultório de vocês. Vocês já atraem cada vez mais pacientes pro consultório de vocês. E com uma novidade, preste atenção, que agora é a surpresa, super surpresa. Eu não tinha falado isso até agora e vou falar pela primeira vez. Pra quem é da região de Salvador, Recôncavo Baiano, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, essa região aqui do centro da Bahia, vocês vão ter acesso ao curso presencial comigo sem pagar absolutamente mais nada por isso, desde que você esteja nessa nossa turma aqui. Tá legal? Porque vai ter curso presencial aqui também. E vocês vão ter acesso a essas aulas do curso presencial aqui. Tá legal, gente? Então, mas, digo, tá? Esse curso presencial, as aulas presenciais no meu consultório aqui em Santo Antônio de Jesus, em parceria com a clínica El Shaddai, tá? Uma grande parceria que a gente fechou aqui com a clínica El Shaddai, Clínica Laboratória El Shaddai, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, que, aliás, é a cidade mais importante do Recôncavo Baiano, em especial em saúde, acabou de ganhar um prêmio nacional agora de tratamentos em saúde. A gente tá bombando isso daqui. E por que que eu tô te falando isso? É uma oportunidade de trabalho pra vocês. Porque nós estamos recrutando profissionais pra atuar na nossa clínica aqui. Aqui. Pra trabalhar. Então, assim, ó. Mais do que isso, eu não consigo fazer. Eu tô te dando a vara de pescar. a isca, o anzol, o aquário, o peixinho lá, só pra bocunhar. Tô pegando peixe, tô tirando a escama dele, tô temperando, tô assando e tô te entregando um peixe assado. Pelo amor de Deus. É só você comer. Então, se você já quiser trabalhar, atuar na clínica, com consultório, montadinho maravilhoso, vem pra cá, pra Bahia, que eu já tô aqui te esperando. Beleza? e quem quiser mais detalhes sobre isso, me manda uma mensagem no privado que eu explico direitinho. Tá bom? Como que você vai fazer pra atuar aqui na nossa clínica junto com a gente. E é isso, pessoal. Tô muito feliz. É uma fase nova. Eu tinha prometido pra vocês que eu não ia deixar ninguém pra trás e não deixo mesmo. quem duvidou, quem achou que eu tava enrolando e era só o custo que eu só queria o dinheiro de vocês, paciência, né? Eu sei que teve uma reclamação besta por aí, mas paciência eu compreendo também, respeito todo mundo, mas o fato é eu estou fazendo o máximo que eu posso por cada um de vocês e principalmente, gente, pela população. O meu foco é a população. O meu foco é ver as pessoas saudáveis. O meu foco é ver um mundo de pessoas saudáveis. Eu falei com vocês, chega de explorar doença. Imunologia é vida. Isso daqui é uma missão de vida e eu tenho uma honra gigantesca de ter vocês comigo. Gratidão por vocês terem confiado chegar até aqui. Agora é seguir em frente de forma profissional. Tá joia? E agora eu quero ouvir cada um de vocês. Vamos tirar todas as dúvidas, gente. Só antes, Rosana, antes de você já falar, eu quero só deixar claro o seguinte. Esse documento vocês vão receber, tá bom? Esse documento que eu acabei de mostrar, deixa eu só colocar ele aí de novo. Então, esse documento lindo, maravilhoso, que é o plano de ensino do curso. Todo mundo vai receber o PDF dele. Eu vou encaminhar ele para vocês, até para a gente ter como referência. Aí, quinta-feira que vem, já começa o treinamento propriamente dito, já com as quatro primeiras aulas sobre as questões intestinais. Vai ser o nosso primeiro tema aí. Vocês vão ficar muito bom nisso, muito craque nisso, tá bom? Como vocês se tratam. Gente, ó, e é prática, tá? Vocês vão aprender a fazer receita, vocês vão aprender a pedir os exames, vocês vão... É absurdo. Fora a parte das informações novas, os artigos científicos novos, os casos clínicos novos, é tudo do mais moderno, é tudo de bom, é tudo do melhor para vocês. Tá legal? Atenção! Lembrei de uma coisa que eu preciso falar com vocês. Vai ter também interatividade. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão poder sugerir temas. Mesmo que esteja fora, por exemplo, mesmo que esteja previsto no plano de ensino, vão sugerir. Vai ter o nosso grupo de estudos. Lembra que eu falei que vai ter o grupo de estudo lá no WhatsApp? Então, vocês vão poder sugerir temas lá também. Tá legal? Paciente com perrengue não está conseguindo? Uma dessas aulas vai resolver. Se não resolver e for um tema totalmente novo, não tem problema. Está aqui o professor doutor Luiz Augusto, PHD, bacharel, mestre, doutor, PHD, com pós-doutorado. Eu tenho mais do que a obrigação de conseguir as informações científicas necessárias, trazer a prática clínica aqui para nós. Gente, vocês estão com um profissional de excelência a serviço de vocês. Entendam isso. Isso é um privilégio. Eu falo isso humildemente, tá? Colocando a modéstia à parte, não é com arrogância, não é com o nariz em pé. Eu falo isso com o maior respeito, humildemente. Aproveitem, tá bom? E outra coisa, prestem atenção. Eu mudei o meu consultório de Belo Horizonte pra Bahia, pra Santo Antônio de Jesus. Eu tô morando em Santo Antônio de Jesus e o que que vai acontecer? Vai entrar muito médicos. A gente tem uma faculdade de medicina aqui. Então, vocês que não são médicos e tudo, o que que vai acontecer? À medida que o curso for crescendo aqui, entrando no campo de médico, eu não vou ficar excluindo quem não é médico. Eu não vou ficar usando mediqueza. Eu não vou falar mediqueza. vocês têm esse compromisso comigo. Eu nunca vou falar mediqueza. Eu sempre vou falar uma linguagem científica, mas acessível pra todo mundo. Tá bom? Então, fiquem confiantes em relação a isso. Mas, prestem atenção. Quem chega na fonte primeiro, bebe água fresca. Por favor, não hesitem em confirmar a matrícula tá? Não hesitem em confirmar a matrícula. Quem não confirmou ainda, confirme, porque as próximas aulas só vai receber o link da aula quem tiver com a matrícula confirmada. Se você tiver com problema financeiro, se você tiver com problema de dinheiro, pelo amor de Deus, conversa comigo. Não fica com problema financeiro, que a gente vai resolver. Eu só não quero deixar você pra trás. Tá combinado? Eu quero que vocês ligam o microfone agora de todo mundo, por favor, e falem um sonoro sim, que eu entendi. Sim, gente? Sim, professor. Ah, então tá bom. Entendi. Ótimo. Então, não é pra ficar com receio, achando, ah, mas eu não dou conta de pagar dois cursos ao mesmo tempo. Até se for o caso, se você tiver pagando dois cursos ao mesmo tempo, eu já consegui na empresa, principalmente pra quem é lá da nossa associação, principalmente pra quem é da nossa associação, um período de carência, onde o pessoal vai esperar você concluir o outro curso que você tá pagando ainda pra começar a pagar esse novo curso. Até isso eu consigo. Então, eu tô assistindo essa semana de noite. Isso. Então, assim, não é pra vocês ficarem pra trás, pelo amor de Deus, tá, gente? Não vacile, não vacile, tá? Então, vamos lá, fiquem à vontade agora, podem falar. Rosana, queria falar primeiro? Então, eu só respeito a ordem e depois você fala na aula. Isso, professor. Não, eu só queria complementar o senhor que falou com relação a alguns comentários. Isso é coisa do passado, mas, recentemente, só pras pessoas entenderem um pouco... Só um pouquinho, Rosana. Rosana, só um pouquinho. Eu vou fazer um pause na gravação, só um minutinho. O objetivo do curso de educação continuada ou educação permanente, também conhecido como educação permanente pelo Ministério da Saúde, né? O objetivo do curso de educação continuada, educação permanente, é atualizar os profissionais de saúde pra cuidar bem da população, pra essa população não adoecer, pra essa população ter saúde plena. E aí, você tem que ter acesso às informações, você tem que ter acesso ao conhecimento mais moderno. E aí, nós vamos falar muito de imunologia, bioquímica, genética, prática clínica, o que que acontece dentro do hospital, nos laboratórios, o que que acontece, quais são as principais receitas que a gente pode aplicar. gente, é sensacional esse programa, tá? É o melhor programa que eu já fiz na minha vida, eu tô muito feliz, muito orgulho, pena que eu não consigo ligar a câmera aqui pra vocês verem meu olho de emoção, mas vocês podem perceber isso até no meu jeito de falar, né? Eu tô realmente emocionado e feliz demais da gente ter chegado até aqui e não paramos não, estamos só no começo, tá? Feliz demais, queima no coraçãozinho, ai, que bonitinho, ei, amai, a gratidão, querida. Muito bom, muito bom. Gente, então é isso, alguém tá com alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, se não, só peço a gentileza aí de abrir a câmera, se puder, e a gente fazer aquele tchau geral, aquela grande despedida pra gente dar sequência. Ah, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um minutinho. Valeu, um grande abraço pra vocês, gratidão por teres vindo, vai ser uma honra ter mais um treinamento, obrigado. Obrigado, que honra estar com o senhor. vou falar tchau comigo, tem que falar tchau. Tchau, bom abração. Vou falar tchau junto. Um abraço, Tchau, 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 parabéns aos novos alunos, vocês estão com o melhor mestre, vocês estão no melhor tempo, parabéns. Obrigado, Obrigado, professor, Valeu, Elza Alonso, Jorge Alexandre, gratidão, querido. Valeu, professor, é artista, valeu. Tchau, obrigada. Ei, Elizabeth, ei, boa noite, Gratidão, tchau, tchau, até logo. Tchau, até logo. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau.